Boa tarde aqui a todos e a todas. É o tema que, para a gente debater um pouco, é um tema muito amplo, muito complexo, muito desconhecido também. Então, o nosso tempo é curto. Então, falar apenas umas coisas mais para alimentar o debate mesmo, do que propriamente uma palestra formal. Nós, do Ministério da Cultura, desde o início da gestão do ministro Gilberto Gil, agora já com o Juca Ferreira, nós retomamos uma discussão sobre a necessidade de rever a legislação brasileira de direitos autorais. O direito autoral tem uma função estratégica na cultura. Ele é importantíssimo. Não existe nada que se faça, se produza na cultura que não tenha que dialogar, ou que não tenha na sua base o direito autoral. Em virtude disso, nós identificamos uma série de problemas, quer dizer, tanto na produção da cultura, como no acesso, na difusão dos meios culturais. E a gente propôs uma ampla discussão, que foi o lançamento em 2007 do Fórum Nacional de Direito Autoral. Teve um monte de seminários, de atividades, de congressos, reuniões setoriais, enfim. E que todo esse debate está sendo finalizado agora numa proposta de mudança da lei, que nós devemos colocar em consulta pública em breve, internamente isso já está concluído. Após essa consulta pública, com as críticas recebidas, essa proposta vai ser revisada, e aí sim transformada num projeto de lei para modificar a lei atual. Não é uma lei nova, é uma revisão da lei atual, uma revisão pontual. Mesmo que tenha um certo alcance, assim, meio extenso até, mas é uma revisão. A importância do direito autoral, a gente pode dizer que o direito autoral, ele sempre teve, desde a sua gênese, até os dias atuais, ele sempre teve um condicionante, desde o seu nascimento, a todas as modificações que ele teve ao longo do tempo. foi a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico. O direito autoral, a primeira lei direito autoral, ela nasce em resposta a uma mudança concreta na sociedade. E é com relação ao livro, os livros até, a invenção da imprensa, da prensa de Gutenberg, era manuscrito, o que limitava muito a sua difusão, o seu alcance, poucos eram letrados, poucos sabiam ler, com o surgimento dessa possibilidade de reprodução, nasce a indústria do livro. Ou seja, já é possível multiplicar uma obra e explorar essa obra comercialmente em uma larga escala. E isso começou a ser feito, e também começou a ser feito, quase que logo a seguir, a reprodução não autorizada. Então, o editor de livros fazia, mas o outro via, olha, aquele cara está vendendo bem, eu vou pegar aquele livro ali, vou reproduzir também, e criava uma concorrência, uma concorrência um tanto desleal, que começou a incomodar os editores de livros, que pleitearam uma proteção para isso. Então, pleitearam, primeiramente, um privilégio, na época dos reis, do absolutismo, era um privilégio real, o rei dava a alguns editores essa possibilidade, e depois, com o fim do absolutismo, isso entrou na lei civil, como um direito, o Copyright Act, da Rainha Ana, lá na Inglaterra, em 1700 e pouco, que é considerado a primeira lei, realmente, direito autoral. De lá para cá, a coisa evoluiu bastante, mas sempre com a tecnologia, assim, de certa forma, condicionando essas modificações da legislação. O surgimento dos direitos conexos ao autor, que é o direito do produtor de fonograma, das gravadoras, o direito dos organismos de radiofusão, que é das rádios, é uma resposta ao surgimento da indústria fonográfica, da indústria cinematográfica, da rádio, da televisão, enfim. E a gente está vivendo um momento mais recente, que é o ambiente digital. E essa chegada, que foi muito mais radical, muito mais abrupta, e muito mais inesperada, incontrolável, e que causou um rebuliço. Hoje, o direito autoral, ele é visto por muita gente como uma restrição, como um empecilho, como uma dificuldade, para o cidadão ter acesso ao patrimônio cultural. Isso tem uma evolução histórica, uma construção histórica, o direito autoral, historicamente, se constituiu como um direito de propriedade, ou seja, de um bem. Um bem, embora imaterial, mas sujeito a regras de propriedade. Não por outro motivo, hoje, ele é assunto da OMC. As principais regras de direito autoral fazem parte de um acordo da OMC, no anexo 3 da OMC, que é o acordo TRIPS, e que cria que todos os países do mundo, quer dizer, todos que fazem parte da OMC, têm que obedecer. A pergunta que se faz é, esse direito, ele não se tornou excessivamente rígido, excessivamente contrário aos seus objetivos? Que, na teoria, o direito, ele protege, quer dizer, na teoria, ele existe para proteger e estimular a criação. Quanto mais criação, melhor para a sociedade, que a ela pode ter acesso. Não teria esse direito evoluído por um sistema que já ignora o direito da própria sociedade de partilhar um patrimônio cultural comum? Essa é a pergunta que hoje se faz. Se esse direito não evoluiu, essa construção no sentido de ser uma propriedade, uma propriedade que não é exercida, na maioria das vezes, pelo autor, pela pessoa que cria, mas sim por as empresas que adquirem a titularidade desses direitos através de contratos e aí elas sim passam, em nome do autor, mas na verdade, em nome delas, defender uma proteção rígida para esses direitos. Enfim, essa é a pergunta que se coloca. Lembrando que o direito autoral é um direito humano. Ele faz parte do rol dos direitos humanos. Na convenção, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela famosa de 1948, em um dos seus artigos ela tem dois incisos. O primeiro inciso diz que toda pessoa tem direito a participar da vida cultural da comunidade e usufruir dos seus benefícios. E um segundo, que toda pessoa também tem direito a uma proteção para a exploração econômica das obras que ela cria. E estão ali, as duas, sem contradição, do ponto de vista dos direitos humanos. Não está essa questão no artigo 17, que é o que trata do direito de propriedade. Está lá num direito que posteriormente passou a ser chamado genericamente de direito cultural ou direitos culturais. Que a Declaração dos Direitos do Homem em 1966 ela ganha um status jurídico mais forte, que é o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E a cultura aparece ali. Ou seja, a cultura é um direito humano, todo o cidadão tem direito a acessar e participar da cultura da sua sociedade, da produção cultural da sua sociedade, assim como ele tem direito à educação, como ele tem direito à saúde, como ele tem direito à alimentação, como ele tem à habitação, enfim, todo aquele rol. E essa é uma perspectiva que hoje está um pouco ou consideravelmente sufocada pela evolução desse direito do ponto de vista do direito de propriedade. Então, o que a gente pode fazer hoje? É óbvio que isso é uma evolução que a gente não resolve em âmbito nacional, numa legislação nacional. Nós temos, exatamente por isso, está no âmbito da Organização Mundial do Comércio, nós estamos consideravelmente amarrados. Mas o problema que a gente enfrenta, e aí é o que é possível fazer numa revisão legislativa, é estender algumas prerrogativas de cidadania no acesso às obras. Eu vou dar alguns exemplos. A lei brasileira beira o absurdo. Tem um conceito bastante comum que diz que o direito de cada um vai até onde começa o direito do outro. O senso comum tem essa ideia. Na verdade, o que quer dizer isso? Que não existe nenhum direito, por mais exclusivo que seja, que seja absoluto, que se imponha sobre os demais. Ele tem que considerar os demais direitos. Ele tem que se harmonizar com os demais direitos. Então, o direito autoral tem que ter limite. Ele tem que se estabelecer limites ao exercício desse direito, para que ele não seja exercido de forma abusiva e impeça a sociedade de concretizar o direito que ela tem de participar da vida cultural, de usufruir dos bens culturais, de compartilhar os bens culturais. É essa a ideia que deve orientar. E nós podemos avançar muito. Que nesse aspecto a lei brasileira é uma das piores do mundo. Atos, todos aqui, eu tenho certeza que todos aqui são infratores de direito autoral. Ou se não são infratores cotidianos em algum momento da sua vida está infringindo ou infringiu ou vai infringir. Não tem saída. Porque é uma lei que ela foge ao bom senso. Posso dar múltiplos exemplos. Quem a que transfere contra o CD, estou falando nem que é um CD pirata, comprou na loja o seu CDzinho, vai passar para o seu iPod, está cometendo um ilícito pela nossa legislação. Um ilícito civil. Não é crime, mas é um ilícito civil. Um professor de uma escola de cinema que passe um filme nas suas aulas, se ele não pedir autorização para a produtora do filme e não pagou o E-Card, ele está cometendo um ilícito, porque a lei não permite esse tipo de uso. Quem, um estudante que tem um livro que ele está pesquisando, esse livro está esgotado, ele não encontra na minha biblioteca, é um livro raro, aí ele consegue uma cópia, ele vai tirar uma cópia, uma share para estudar através dessa cópia. Ele está cometendo um ilícito. atos cotidianos que não causam nenhum prejuízo considerável, ou é um prejuízo desprezível que pode causar para quem quer que seja, mas ele é, e a gente vem enfrentando problemas disso nas universidades, as editoras de livros que criaram um clima de terror tal, preocupadas em que não tirassem cópias dos livros que ela vende de comércio, ela proibiu, conseguiu inibir todo tipo de cópia nas universidades com uma campanha policialesca, ou seja, quer dizer, resolveu o problema dela e causou imenso prejuízo para a comunidade universitária por não ter escolhido uma solução mais inteligente. Enfim, pessoas portadoras de deficiência, quer dizer, se eu precisar uma novela de TV, eu quero colocar um quadradinho do lado daquela novela com línguas de sinais, com alíbras, para uma pessoa que é surda, muda. Se a autorização e eu fizer isso, eu estou cometendo um ilícito também. Enfim, o interesse do cidadão, o interesse da sociedade, um conjunto de interesses humanos estão sendo sacrificados. Então, se nós não podemos mudar a concepção do direito de autor como ele é hoje, centrado no conceito de propriedade, que isso é uma construção histórica e vai demandar um certo tempo mudar, são as lutas sociais que vão fazer isso. Mas, o que a gente pode fazer hoje, nos limites que a gente tem hoje, a legislação brasileira é muito ruim. E é ruim para o autor também. Isso que é, um autor hoje que quer colocar a sua obra ao alcance de um grande público, ele tem que recorrer ao intermediário, assinar um contrato, ou com uma grande editora de livro, ou com uma editora musical, ou com um produtor. e ele sempre vai fazer isso numa situação de extrema desvantagem e muito frequentemente vai assinar um contrato que é muito ruim para os interesses dele. Ele perde o domínio. Um exemplo, já o meu tempo está acabando, um exemplo absurdos, absurdos. Nós tivemos o caso do Zé Ramalho, que foi até noticiado na mídia, que ele tinha as músicas dele com uma editora musical no início da carreira, passaram-se 20 anos, ele foi para uma outra gravadora, com uma outra editora, e ele quis gravar as mesmas músicas. E a editora original não deixou pedir um preço absurdo para liberar as obras. Ou seja, o Zé Ramalho se viu impedido de gravar as próprias músicas. Que direito de autor é esse, gente? Tem algo errado aí. A sociedade está perdendo, o autor está perdendo. Quem está ganhando nisso? Então, a nossa lei, infelizmente, o direito de autor é uma coisa rígida, nós temos um problema internacional que está sendo discutido, mas a lei brasileira, ela consegue ser mais realista que o rei, no mau sentido. Ela consegue ser pior do que as piores. É isso só para animar o debate um pouco aqui de vocês. Eu vou passar a palavra aqui na sequência que subiu a mesa foi para a Camila aqui. Olá, boa tarde. Bom, eu fico com a parte árdua da discussão que é falar efetivamente sobre leis. Eu sou advogada de um escritório que atua na área de tecnologia e a gente esbarra aí nessa questão de legislação. Uma coisa muito importante é que o senso comum aí parece dizer que a internet seria uma terra sem lei, que a gente pode fazer o que quiser, que a nossa legislação não abarca a internet. E eu posso dizer para vocês pela minha experiência prática do dia a dia que as leis que nós temos são aplicáveis sim ao meio eletrônico, por entendermos que ele é um meio de praticar atos jurídicos e não um novo ambiente. A questão é como temos que adaptar essas leis que nós já temos para essas novas situações. A gente tem que considerar que toda tecnologia tem um tempo de amadurecimento, um tempo que as pessoas começam a utilizar e aquela divulgação em larga escala. E isso também gera um conflito jurídico e aí a gente vai precisar de um tempo para rever essa legislação. A nossa lei de direito autoral, para vocês terem uma ideia, a lei brasileira é de 98. A gente acabou de entrar em 2010. E realmente é uma legislação extremamente rigorosa. Sim, é rigorosa. Agora, como fazer para essa lei se aplicar à realidade que a gente vive hoje? isso eu acho que é o questionamento fundamental e mais importante. A lei do jeito que está hoje já é aplicável às situações reais. Mas será que condiz com o que a gente vive na realidade? Isso é o mais importante. É muito difícil escrever uma legislação que defina, que evolua conforme o tempo. Infelizmente, o direito não avança na mesma velocidade que é a tecnologia. Para vocês terem ideia, hoje no Brasil, a gente já tem muitas decisões sobre esse assunto, que a gente chama de jurisprudência. Os tribunais brasileiros já proferiram mais de 19 mil decisões relacionadas à tecnologia. Então, quer dizer que estamos caminhando. Uma notícia muito boa é que essas decisões estão em consonância com o que o mundo inteiro vem falando sobre identificação, guarda de logs. Mas esse ponto específico do direito autoral é onde surge o ponto nebuloso. Porque a gente tem uma lei que é válida, que existe desde 1998, e em contrapartida a gente sabe que no mundo real as situações são diferentes e, portanto, essa lei necessitaria de uma alteração. Entendo que é muito boa a iniciativa, especialmente apoiada pelo Ministério da Cultura, da gente fazer uma revisão nessa legislação, de uma forma mais abrangente, o nosso ordenamento jurídico está caminhando para fazer algumas adaptações às leis que a gente tem. Então, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu uma alteração para tomar crime e pornografia infantil também pelo meio eletrônico. A gente tem uma lei desde 2006 que determina que os processos judiciais possam tramitar pelo meio eletrônico. Todo mundo está tão acostumado a ver que o processo demora anos e demora mesmo, é muito tempo. E essa legislação permite, então, que os processos comecem a tramitar por meio eletrônico que vai agilizar sobremaneiras as ações judiciais. Uma outra legislação, a gente tem uma medida provisória de 2001 que fala sobre o valor do documento eletrônico certificado digitalmente, com certificado digital. Então, a gente está notando aí algumas adaptações ao nosso ordenamento jurídico. Adaptações que, sim, são necessárias. Há um projeto também para fazer um marco regulatório civil para a internet em que também haverá discussão de como a gente vai normatizar isso, como a gente vai fazer de um meio adequado para todo mundo. Porque, se de um lado, todos têm acesso à cultura, de outro lado, o autor também tem que ter o direito sobre a sua obra. Nem que ele queira abrir mão desse direito. por exemplo, quando o Radiohead vai lá e deixa no site dele para download a música dele para você pagar o quanto você quiser, nem que seja um centavo de dólar, ele está, de certa forma, abrindo mão do direito autoral, mas ele tem que ter esse direito. Quando, por exemplo, um DJ faz uma obra e licencia isso através do copyleft, que é aquela licença que você pode fazer absolutamente tudo que quiser, é um direito para ele também abrir mão e permitir que você faça o que você quiser. Então, da mesma forma, a gente precisa encontrar um denominador comum tanto para os autores que tem que ter seu direito protegido, ainda não de forma tão rigorosa, mas ainda que tenha o direito de abrir mão dessa proteção. E eu acredito que além dessa reforma da nossa legislação que realmente é algo que urge para que o direito consiga se adaptar ao meio eletrônico, com certeza não vai ser uma discussão fácil, com certeza nos próximos anos a gente vai continuar discutindo isso para conseguir chegar em uma legislação que seja interessante para todo mundo e que seja justa, acima de tudo, eu creio que enquanto a gente esteja de um modelo antigo seguindo para um modelo novo, realmente discussões vão existir e vai ser inevitável. E é muito bom que a discussão exista, é muito rico para que a gente consiga chegar a uma nova legislação. Uma ideia muito bacana que eu vi funcionar na prática, não sei se o pessoal do Ministério da Cultura está fazendo isso também em relação a essa legislação de direito autoral, com relação ao marco civil regulatório da internet, foi criado um blog, foi postado lá uma síntese, um resumo de um projeto de lei, um rascunho de um projeto de lei para que todo mundo tenha o direito de acessar e falar e discordar, olha, essa lei eu não quero que seja desse jeito, essa lei tem que ser diferenciada, não, aqui nesse pedaço a lei vai pegar, que isso não fique só restrito ao mundo dos nossos representantes, a gente tem que participar disso para poder exatamente mostrar o que a sociedade quer para chegar a uma legislação aí interessante. Eu acredito que enquanto a gente não consiga chegar à alteração da nossa legislação, que a gente sabe que demora algum tempo, eu acho que a própria sociedade começa a regulamentar isso de uma certa forma usando o Creative Commons, aquela licença em que o próprio autor da obra escolhe o que ele quer fazer com a obra. e vocês podem notar aí que muitos artistas já estão distribuindo seus discos, suas músicas através de Creative Commons, onde ele escolhe, olha, você pode fazer o download da minha música, mas você não pode ter lucro, você não pode vender, mas você pode passar para o seu MP3, enfim, eu acredito que até que a gente chegue a uma legislação que com certeza vai ser uma discussão árdua e difícil, até lá Creative Commons vai funcionando para quem quiser e se interessar para essa questão, de uma forma mais flexível, que é o que todos agora pregam. Agradeço a atenção e passo a palavra, acho que é para você. Eu queria começar me desculpando porque vou ter que sair daqui a pouquinho, meu voto está marcado, a gente está participando de um evento no Fórum Social Mundial, infelizmente, eu vou ter que me retirar antes do debate, isso é muito ruim. Bom, vamos lá. as falas que me antecederam foram bem esclarecedoras do que, qual a situação do direito autoral hoje no Brasil e a necessidade de uma mudança, de uma nova lei que, enfim, dialogue com o que está acontecendo na era digital e na era da troca de informações. talvez a minha contribuição mais valorosa aqui mesmo seja contar um pouco da minha experiência enquanto produtor musical e, enfim, administro a carreira de um autor que já teve enormes problemas com, enfim, com contratos mal amarrados e acho que isso é bacana da gente refletir um pouco. No caso, eu sou produtor de uma banda chamada Teatro Mágico e o autor das músicas ali é Fernando que tem uma ligação familiar comigo, é meu irmão. E na década de 90 foi muito engraçado porque metade da década a gente passou procurando uma gravadora e a outra metade a gente passou tentando fugir da gravadora. A primeira, assim, infelizmente, as gravadoras detinham o monopólio primeiro da... primeiro da... de conseguir gravar os discos, porque era muito caro gravar um disco naquele momento, mas principalmente o monopólio da comunicação. Sem uma gravadora era impossível a gente conseguir distribuir o nosso trabalho. O Fernando entra para uma gravadora chamada Cascatas Records, que o nome já é bem sugestivo, evidentemente, e lá na gravação a gente super empolgado, o estúdio que gravou o Zizé de Camargo e o Luciano, uau, aquela coisa, meu Deus do céu, e lá a gente começou a gravar o disco e daí o dono da gravadora falou, olha, o que vai... a moda agora, o que vai pegar é o ska e o forró universitário, então, portanto, você tem que transformar a sua música em ska ou forró universitário. E Fernando, de forma inocente, porém corajosa, disse que não faria isso, evidentemente, que a sua música não era nem ska e nem forró universitário, e pronto, a gente ficou congelado num contrato de quatro anos onde não poderíamos gravar mais absolutamente nada. Isso foi muito ruim para a carreira, para a nossa carreira naquele momento, foi, enfim, foi terrível e, quando a gente inicia o trabalho do Teatro Mágico, já iniciamos essa nova realidade da distribuição livre, enfim, e da tentativa de construir um caminho que não passassem mais por esses coronéis da música no Brasil. Acho importante a gente frisar aqui que o direito autoral, como dito anteriormente, ele não serve nem ao público e nem ao autor, mas ele serve a uma casta do mercado brasileiro que a gente, que é essa casta monopolista e coronelistas que sempre existiu no mercado brasileiro. Eu vou dar só uma explicação de um projeto que nós estamos querendo fazer sobre, inclusive, sobre distribuição de música radiofônica e para a gente refletir um pouco como é a realidade hoje no Brasil do direito autoral nas rádios. Hoje em dia, o ECAD, ele cobra o direito autoral de todas as rádios, rádios pequenas, médias e grandes. Rádios que têm muito dinheiro e que recebem muito dinheiro de publicidade e mesmo sendo concessões públicas e rádios que são comunitárias, que às vezes não têm dinheiro para comprar um papel higiênico, mas tem que pagar se não perde a sua concessão. Todo esse dinheiro do direito autoral, que, enfim, em tese deveria retornar para o autor, ele vai para cerca das 100 músicas mais tocadas e mais executadas por todas as rádios. A gente não sabe se é 100, a gente não sabe, eles falam que às vezes quer as 600 mais tocadas, mas, no fundo, enfim, não é um sistema claro e é o sistema que eles chamam de amostragem. O que eles fazem? Por regiões do Brasil, por cinco regiões, eles separam as músicas mais tocadas e pegam todo o dinheiro do direito autoral e dão para essas músicas mais tocadas. Agora, num Brasil onde o jabá é uma prática deliberada, uma prática naturalizada, isso tem que, hoje em dia, é absurdo. Uma das nossas propostas, inclusive, é que não possa ter pagamento de cachê com dinheiro público para a banda que paga jabá. Isso é uma coisa que nós temos que ter também na lei, porque é um absurdo, é muito naturalizado, fica aquela coisa tranquila, mas, enfim, vamos lá. Muitas bandas pagam jabá e olha que bacana, ele vai, paga o jabá e recebe pelo direito autoral, pelo ECARD. muitas vezes, esse dinheiro do direito autoral seriam de bandas que estão tocando nas rádios, mas não vão receber esse dinheiro. Teatro Mágico, por exemplo, toca em várias rádios e esse dinheiro que poderia cair para a gente vai cair no bolso do Rick Bonadio, olha que bacana, que paga o jabazão para o NX Zero, para o Fresno e para todas essas bandas. Aliás, o jabá já começa a existir na internet também, a gente tem que tomar cuidado. o MySpace ficou durante seis meses na capa do MySpace, o Fresno, o NX Zero e o Strike, que são as três bandas do Rick Bonadio. Então, enfim, só um pequeno parênteses aqui. Portanto, o direito autoral, na realidade, ele serve para manter esse sistema monopolista e que censura a novidade musical no Brasil. Acho importante a gente frisar aqui um direito autoral que beneficie não só o ator, porque esse direito autoral de hoje não beneficia o autor, mas um sistema que beneficia o autor e também o público. Isso é fundamental. Nós precisamos pensar no direito autoral também do ponto de vista público. É fundamental que a música tenha acesso livre. Acho que tem uma série de outros casos aqui. O Hermeto Pascual mesmo, ele hoje é um adepto da música livre, mas, infelizmente, não pode relançar os seus trabalhos que já estão editados por uma outra gravadora. A gravadora, por sua vez, também não vai relançar os trabalhos deles, porque não vai dar dinheiro. O que importa para a indústria de massa é só o trabalho musical que tem um retorno de massa, portanto, é o super disco que vai ter a super venda. Se não é isso, não vamos nem relançar e não vamos nem dar o direito dele, sei lá, liberar na internet ou fazerem cópias. Não, dane-se. Não importa a cultura brasileira, isso não importa. O que importa é a gente fazer dinheiro e conseguir manter o monopólio da música nas mãos desses barões que sempre foram as majors e as grandes gravadoras no Brasil. A internet está sendo uma possibilidade de quebrar um pouco essa estrutura e isso é fantástico porque nós estamos tendo a possibilidade de, enfim, quebrar esse monopólio da comunicação. É fundamental. O direito autoral é um debate que está necessariamente ligado ao debate da comunicação livre. Não existe a gente debater direito autoral em música sem debater a comunicação. A gente brinca que na música nós não precisamos de incentivo, mas nós precisamos de condições. Num Brasil, onde a arte mais consumida é a música, por exemplo, e todas as classes sociais consomem a música de lugares diferentes do país, é impressionante como a gente tem um sistema completamente dominado e cerceado por esses grandes barões que até hoje continuam infelizmente. Se a gente for parar para pensar, a maior premiação da música no Brasil é a premiação da MTV. E metade dessa premiação são das bandas do Rick Bonadio, o melhor baixista da banda do Rick Bonadio, a melhor música sempre da banda do Rick Bonadio. Quer dizer, é o momento que nós precisamos começar a debater a música do seu ponto de vista público e o direito autoral entra diretamente nesse debate. Como está acabando aqui meu tempo, eu vou, enfim, deixo aqui a mensagem para a gente, enfim, e a cobrança também para o Ministério da Cultura, enfim, fazer essa consulta o quanto antes. É muito necessário que a gente tenha essa consulta pública do direito autoral para que não passe mais tempo e para que, nesse momento tão favorável que nós temos no Brasil, enfim, com o movimento do software livre forte, com o movimento de música para baixar forte, a gente consiga, enfim, aprovar uma lei que dialogue com o bem público, o bem comum de acesso à cultura e também defenda o direito do autor, porque, infelizmente, atualmente, essa lei só defende, enfim, só serve às gravadoras e às editoras que estão aí e que dominam o mercado há muito tempo. Obrigado. 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 Bom, gente, em primeiro lugar, queria parabenizar o pessoal da organização por ter chamado esse evento para discutir esse tema aqui na Campus Party. A Campus Party está se tornando um lugar onde, tradicionalmente, se discute direito autoral. Isso é muito importante pelas questões de tecnologia que já foram citadas e queria também pedir desculpas antecipadamente porque tudo que eu ia falar aqui nos meus 10 minutos que eu tinha planejado já foi, de certa forma, dito. Então, eu vou falar um pouco de improviso e peço perdão se a minha linha de raciocínio não for das melhores se alguma coisa ficar aí confusa depois a gente esclarece na hora das perguntas. vou dialogar um pouco com o que os outros palestrantes falaram e todos eles acho que se preocuparam em apontar problemas da lei de direito autoral. A lei de direito autoral hoje, no Brasil, tem muitos problemas. Se a gente for citar a lei em comparação com outros países, a gente pode usar uma pesquisa feita recentemente pela Consumers International, a Confederação de Organizações de Defesa do Consumidor que colocou a lei brasileira como uma das cinco mais rígidas do mundo. Ou seja, uma das cinco leis que mais protege os autores ou mais protege o titular dos direitos autorais, não necessariamente os autores, o titular do direito patrimonial, aquele que tem o direito de lucrar e usar com exclusividade os direitos sobre aquela obra e que deixa mais desamparado o consumidor ou o interesse público. Então, toda essa trajetória que o Ministério da Cultura vem realizando desde que o Gilberto Gil foi ministro, de chamar a sociedade e todos os setores da sociedade efetivamente, não só a indústria do entretenimento, mas sim os consumidores, a academia, outros movimentos do software livre e as pessoas interessadas em debater. Isso tem sido muito importante porque começou a dar voz a essa parcela da população ou da essa parcela atingida pela lei de direito autoral que estava tradicionalmente esquecida. E aí, a gente falou aqui questão, por exemplo, da tecnologia. É uma questão, acho que, muito clara de que como a tecnologia mudou, reduzindo custos de armazenamento, reduzindo custos para compartilhar a informação. questão do armazenamento, a gente vê claramente quanto custava um pendrive de um giga há um ano atrás, quanto custa hoje. O Gustavo citou aqui a questão do ECAD, a questão do Jabá, então tem muita coisa para mudar. Agora, o que eu acho extremamente importante, e aí, tentando dialogar um pouco com o que está em jogo na reforma do direito autoral, é saber o que o Brasil pode ganhar com a mudança da lei nesse momento. A gente vive no que se convencionou chamar a sociedade da informação. Por que se chama sociedade da informação? Porque a informação tem um valor muito maior do que os produtos, os bens físicos, os bens imateriais, hoje, eles são fontes de riqueza. E a reforma da lei de direito autoral se insere nesse contexto. O que está em jogo aí? É a posição, de certa forma, que o Brasil vai ocupar daqui para frente na sociedade da informação. Então, a gente não pode ter uma lei que atravanque o desenvolvimento da tecnologia. Eu pergunto para vocês o que aconteceria se o YouTube tivesse sido desenvolvido no Brasil. Será que o YouTube sobreviveria? Quantos processos judiciais o YouTube teria sofrido? Será que o YouTube teria sido fechado? Será que um juiz, como no caso da Daniela Sicarelli, iria mandar tirar o YouTube do ar por causa de uma infração de direito autoral se o YouTube tivesse sua sede aqui no Brasil? Então, a gente precisa debater esse tema com muita seriedade, porque é um tema relevante não só do aspecto do acesso, não só do aspecto da música e do cinema, como também do aspecto econômico para o nosso país. E toda essa gente que está aqui na Campus Party tem, de certa forma, uma relação com essa sociedade da informação. Muita gente que trabalha com a informação, muita gente que tem a sua fonte de renda nessa sociedade e a gente não pode deixar que a lei sirva como um impedimento, uma lei obsoleta, sirva como um impedimento do desenvolvimento de toda uma economia que está crescendo em torno da informação. Um outro ponto que acho que é importante ressaltar é que a gente falou muito aqui de música, mas o direito autoral não abriga só música. Então, o direito autoral ele diz respeito a qualquer criação intelectual, artística, qualquer criação do espírito. Isso diz respeito não só à música, diz respeito ao cinema, diz respeito ao teatro, diz respeito também a criações científicas e criações literárias, ou seja, diz respeito a bens educacionais. Então, um debate que, infelizmente, tem ficado muito de fora da questão do direito autoral é a questão da educação. A gente não vê, por exemplo, o Ministério da Educação fazendo o que o Ministério da Cultura tem feito nos últimos anos. Não é necessário haver um debate sobre a questão das cópias nas universidades. A gente sabe das ações muitas vezes exageradas dos detentores de direitos patrimoniais que acabaram fechando centros de cópias nas universidades e a gente tem pesquisas inclusive do IDEC demonstrando o quanto custaria para um estudante universitário e o quanto que isso está distante da renda média de um brasileiro para comprar todos os livros que ele teria para fazer o primeiro ano do curso, para fazer o primeiro semestre do curso. então é preciso envolver também e isso está em jogo na reforma do direito autoral os setores ligados à educação a UNE as outras uniões estudantis as entidades que trabalham com a educação as associações de professores então acho que esse é um outro ponto que eu queria destacar porque é de extrema importância tudo isso que eu falei é muito óbvio mas eu queria também passar para uma coisa que eu estava aqui na minha ideia inicial de fala que é o que não está tão óbvio acho que na nossa cabeça porque a questão do direito autoral ela está muito introjetada já na cabeça de todo mundo então algumas pessoas que já tomaram contato com essa discussão já aprendem a olhar esse tema com mais cautela mas quando a gente fala de pirataria esse tema é um tabu quem pode defender a pirataria quem em sã consciência pode defender a pirataria mas será que não é a hora e eu acho que a gente precisa fazer um debate um pouco mais maduro sobre essa questão pensando na questão da tecnologia que mudou e de todos nós que somos hoje piratas e não podemos ser tratados assim ou seja a lei não pode criminalizar toda a população porque senão a lei está errada não é toda a população que está errada a gente tem que pensar não só na questão da tecnologia mas também na questão da influência das pressões internacionais que o Brasil sofre para que o seu sistema de direitos autorais seja permanentemente modificado então se a gente fizer um estudo muito breve muito não precisa ser nada muito aprofundado a gente já nos primeiros documentos que a gente for procurar como por exemplo os documentos de lobby da associação internacional de propriedade intelectual a gente vai ver que existe uma pressão muito grande em cima do Brasil para que modifique a sua legislação diretoral para torná-la cada vez mais rígida para aumentar as penas de crimes crimes que hoje são punidos por exemplo com penas alternativas pagamentos de cestas básicas existe uma pressão muito grande hoje no congresso brasileiro para que esses crimes tenham penas aumentadas para cima de dois anos para fugir dos juizados especiais criminais e coisas desse tipo isso assim se a gente colocar para a gente que estuda direito e às vezes trabalha transita um pouco por outras áreas como por exemplo o direito penal a gente vai saber que o Brasil é o país com a quarta maior massa de pessoas encarceradas no mundo será que a gente vai querer jogar todas essas pessoas que cometem infrações de direito autoral dentro da cadeia a gente vai querer acabar com as penas alternativas será que isso tem que ser crime então na reforma de direito autoral tem muita coisa envolvida e tem muitos interesses envolvidos interesses que tratam e tem o direito de se defender e de defender os seus interesses do negócio do negócio da cultura do negócio que existe em torno da educação mas que não é só negócio existe direitos fundamentais que precisam ser contrabalanceados e eu acho que a Campus Party é muito feliz de fazer esse evento porque a gente tem a oportunidade sempre de chamar a população que está olha essa questão pela visão do interesse público para participar desse debate também então o Ministério da Cultura está de parabéns a gente espera que essa lei e esse anteprojeto seja divulgado o mais brevemente possível para que a gente possa começar a discutir quais são os problemas que eventualmente terão e para que a gente possa começar a trabalhar na melhora do que tiver para ser melhorado sempre contando com o apoio das pessoas que querem olhar essa questão pela via do interesse público acho que é isso que eu tinha para dizer de uma maneira um pouco bagunçada passar a palavra só vou me desculpar aqui que eu vou ter que me retirar infelizmente a gente não conseguiu mudar meu voo eu estou deixando meu e-mail aqui o Teatro Mágico e o Música para Baixar está disposto a conversar com qualquer um de vocês vou deixar com a mesa aqui o meu e-mail caso alguém queira me mandar um e-mail enfim agradecer a Sérgio Amadeu Marcelo Branco e muito bacana ter pensado essa programação do direito autoral e acho que hoje é o dia do direito autoral então seria bacana os blogueiros também a gente sair com alguma coisa aqui de concreto com o Miki para pensar nas ações da divulgação dessa consulta pública e conseguir também debater botar esse tema em pauta para não passar batido também obrigado gente desculpa ter que me retirar aqui boa tarde pessoal vocês podem ler aqui eu sou o Leandro Maciel eu vou falar da parte de roteiro é um pouco complementar ao do Gustavo então é um ponto de vista de alguém que trabalhou que trabalha com cinema e televisão e tem que lidar com essa questão dos direitos autorais eu posso parecer um pouco dissonante mas assim eu fui educado na faculdade por aí vai achar que direitos autorais é uma coisa linda algo do tipo na verdade para mim é nunca te vi sempre te amei eu sou um roteirista considerado uma carreira curta eu tenho 6, 7 anos de carreira eu tenho o dossiê rebordosa como roteirista ou co-roteirista e eu escrevi um episódio do 9mm da série da Fox e também fui colaborador no Cidade dos Homens tanto o Cidade dos Homens quanto o 9mm eu tive que assinar um contrato que é o famigerado sessão de direitos autorais o que que é isso? você cede o seu direito autoral você cede para receber como em reexibição ou em comercialização futura o seu direito sobre aquela obra o grande problema é que o roteiro é uma peça muito tênue ele é um texto escrito que vai se transformar numa peça audiovisual num programa de TV numa novela num filme numa série o que for e aí a grande pergunta é quem é o dono desse texto? pela lei que está querendo ser reformada agora graças a Deus o dono da peça audiovisual é o diretor inclusive as outras mídias a televisão e a internet não são contempladas ou não são devidamente contempladas bom estou me perdendo um pouquinho mas aí o que eu quero dizer você tem que normalmente como um roteirista aí eu estou falando pelo que eu pesquisei tá a grande massa dos roteiristas eles recebem na produção e nunca recebem na reexibição ou no licenciamento tá o roteirista que recebe como ah vão reexibir a novela caminho das índias na sei lá no Paquistão se isso acontecer por algum motivo a Glória Pérez ela vai receber porque ela está por trás tem a Globo está por trás uma estrutura de mercado mais forte mas ela é considerada exceção tá a grande maioria dos roteiristas recebem um cachê ou um valor na produção quando o produto vai ser realizado eu falo isso eu achava que eu era uma exceção mas não eu sou uma exceção de regra bom pesquisando um pouquinho quem quiser saber um pouco mais sobre o direito do autor do roteirista pode entrar num site que chama artv.arte.br ou procurar associação brasileira de roteiristas profissionais de televisão cinema e outros meios de comunicação a Artv é o que mais parece para os brasileiros com a WGA para os americanos a WGA é o poderoso sindicato americano dos roteiristas a Artv então ela tinha uma proposta inicial de defender os direitos autorais do roteirista desse autor de uma peça tênue que vai ser transformada num produto audiovisual mas ela bateu numa série de empecilhos eu sou membro mas eu não represento a Artv mas eu sei por pronunciamento deles que eles não conseguiram arrecadar esses direitos bom você entrando na Artv vai ter dois links que são muito relevantes para esse momento que a gente está vivendo agora da reforma dos direitos autorais o primeiro é existiu uma conferência mundial na Grécia no final do ano passado essa conferência mundial na verdade é mais como um manifesto dos roteiristas como autores da peça audiovisual não tem nada de concreto ainda não tem nada que fale vamos defender o nosso direito na web etc e tal mas é um manifesto afirmando que os 25 mil associados que existem ao redor do mundo tem o direito se não de receber mais o direito autoral que pode ser algo ultrapassado talvez de receber um cachê mais razoável na produção fora isso não tem nada de concreto nessa reunião na página da Artv também tem a posição do Marcílio Moraes o Marcílio Moraes é o presidente da Artv tem a posição dele em relação a reforma dos direitos autorais que eu algumas coisas bateram com a minha opinião pessoal o Marcílio Moraes ele é autor no momento ele escreve aquela novela da Record que eu acho que chama Lei e Crime não sei é uma novela nova agora é alguma coisa sobre máfia que ela mudou tanto de nome que eu esqueci o nome agora e ele é nosso representante oficial o Marcílio ele reitera esses pontos o pagamento é feito na produção royalties e reexibição é algo extremamente raro o diretor é considerado dono do projeto que é algo muito complicado quando eu fui escrever o 9mm eu até achei razoável assinar a sessão de direitos autorais e é uma coisa de louco galera vocês não tem noção assim você assina se vocês forem um dia assinar a sessão de direitos autorais para a Disney você cede o seu direito hoje de hoje até 100 anos daqui até a lua até a lua é dose para qualquer mídia que for inventada nesse período de tempo o que eu acho que pode ser razoável é se eu não criei os personagens se eu não criei o argumento da série tudo bem eu não sou o criador do 9mm agora o que é complicado é se eles exibem um roteiro que eu escrevi então aquela história que está sendo contada naquele momento eu não sou autor daquilo é uma questão extremamente complexa e a questão também das outras mídias ainda é bem mal discriminada minha posição atualmente como eu escrevi o dossiê rebordosa foi um investimento pessoal eu não vivo de royalties e eu não vivo de cachê de produção na verdade eu vivo de aula eu dou aula na Imbi Morumbi no curso de rádio e televisão e é esse curso que me permite criar investir em produções que pagam cachês baixos mas que futuramente possam render alguma coisa mais concreta para mim como professor eu tive muito contato com essa questão os alunos falam ai professor roubaram a minha ideia o cara criou um filme de capoeira de luta roubaram a minha ideia como assim roubaram a sua ideia as ideias estão no ar você contou para alguém você registrou a sua ideia tem a questão do registro de direitos autorais mas é o registro do que está escrito não das suas ideias é alguma coisa bastante complicada mas assim eu sou extremamente favorável a questão do trabalho colaborativo eu acho que a web permite permite que eu escreva um roteiro um amigo meu de Nova York faça música e um outro amigo meu lá na Índia produz o vídeo se isso vai ter um retorno de royalties ou não eu acho que talvez seja uma discussão um tanto superada é isso quem quiser entrar em contato comigo o e-mail lvmaciel arroba gmail.com eu estou no twitter como leandro vmaciel eu costumo publicar bastante notícia sobre essas questões sobre editais que abriram e por aí vai agora a gente vai abrir para debate quem quiser fazer uma pergunta para algum dos componentes da mesa alguém alguma pergunta é maciel eu tenho uma experiência pessoal que eu queria falar sobre trabalho colaborativo eu fiz um trabalho na área de multimídia com vários artistas sou músico trabalhei com uma dançarina da Universidade Federal da Bahia com artista plástico pela internet e eu constatei algumas coisas interessantes o trabalho colaborativo tem um determinado momento que ele exige a questão presidencial porque começa a dar conflito durante um ano durante um ano eu desenvolvi um trabalho colaborativo a distância sem conhecer os artistas você está ouvindo? alô? está ouvindo? então eu estou aqui eu gostaria de relatar uma experiência pessoal com trabalho colaborativo a distância que eu trabalhei com vários eu sou músico e trabalhei com artista plástico com dançarina num trabalho multimídia de vídeo dança e em determinado momento começou a dar conflito e começou a ser exigida a questão presencial entrou eu gostaria de apontar que existem fatores psicológicos nessa área a coisa não é tão romântica assim existem conflitos também a distância que o ser humano precisa da presença e a gente depois se reuniu e conversamos sobre isso entendeu? porque eu só gostaria de relatar isso não é tão fácil assim precisa criar um conceito de trabalho colaborativo a distância algumas regras algumas eu acho é aquela história a pergunta foi pra mim mesmo diz a lenda que pra trabalhar num grupo muito grande ou em sistema colaborativo tem que ter uma hierarquia tem que ter um supervisor alguém coordena texto quando eu falei na verdade eu não falei como eu estava imaginando essa hierarquia possível não, mas o meu como eu sou do metareciclagem não sei se você conhece o metareciclagem eu estava fazendo um trabalho coletivo horizontalizado sem liderança mas aí não funciona mas aquele espírito meio anarquista não um anarquismo mais mutualista vamos dizer assim eu tive duas experiências de trabalho colaborativo na verdade vi várias mas as mais relevantes no 9mm tinha uma hierarquia muito clara eu era um roteirista colaborador tinha um supervisor de texto tinha um coordenador que fazia uma quadra que era o que seria cada episódio então a hierarquia era muito forte e eu acho que pela audiência que teve na série funcionou depois eu tentei uma experiência com uma classe de alunos meus era uma classe grande tinha 50 alunos algo mais horizontal como você falou e realmente não funciona se você não destaca líderes se você não destaca alguém para coordenar uma hierarquia vertical mesmo que tenha muitas mãos trabalhando as cabeças não funcionam realmente meu nome é Gustavo eu sou estudante de história enfim eu queria falar com o José Vaz sobre essa questão dos direitos autorais terem sido desde a passagem do Gilberto Gil pelo Ministério da Cultura ter se tornado um tema importante no no Ministério e contar um pouco da experiência que a gente está tendo lá na faculdade com essa discussão e como que isso poderia ser levado para o campo educacional no caso da produção de materiais didáticos no Brasil esse problema do direito do direito autoral e da propriedade também está está começando a levantar algumas questões entre as pessoas que produzem esse tipo de conteúdo ou seja conteúdo educacional hoje a forma como é escolhido como são escolhidos os livros didáticos nos parâmetros curriculares nacionais seguem uma lógica que é concentrada nos interesses de algumas grandes editoras que faturam boa parte do faturamento do mercado editorial anual no Brasil é com livros didáticos os produtores de conteúdo professores de história enfim da mesma forma que no mercado fonográfico não são bem remunerados pelo que produzem são muitas vezes alienados do direito em favor das editoras e não só isso o próprio conteúdo que vai ser que vai ser vai ser passado para os alunos no enfim nas escolas nos diversos níveis do ensino básico são definidos de forma centralizada no Ministério da Educação sem uma real participação dos setores da sociedade envolvidos com isso que seriam os setores tanto os professores quanto pais etc e eu queria saber assim como que como que seria possível a gente levar essa discussão que eu vejo assim no eu acredito que no governo hoje o Ministério da Cultura ao meu ver assim é o que tem uma visão mais mais progressista assim do governo federal como a gente poderia levar essa discussão ampliar ela para outros setores da educação e da cultura enfim bom você tocou em várias questões aí no que diz respeito ao Ministério da Educação obviamente eu não posso me manifestar mas eu acredito que as entidades profissionais de educação os discentes docentes tem suas representações de suas entidades e devem levar isso ao Ministério eu acho que tem onde ser ouvido lá né eu acho que isso é importante é possível levar essa indicação para lá para que o sistema seja tratado lá de uma forma mais aprofundada ou enfim é o movimento social as entidades devem buscar isso né agora realmente a questão da educação os usos educacionais hoje estão bastante restringidos do ponto de vista da legislação autoral principalmente por um segmento que cresce muito da educação que é a educação à distância né educação à distância em termos jurídicos digamos aqui é uma comunicação ao público ou se for feito pela internet é um ato mal definido na nossa lei mas que internacionalmente chama o ato de colocar à disposição do público de forma que o acesso se dê no momento e no local escolhido por quem acessa que é o caso da internet né o rádio a televisão você acessa obras mas você tem que ligar naquele horário exato que está passando ali a internet não você tem que na sua casa na praia na fazenda onde quiser você acessa a hora que quiser quando bem entender esse uso interativo é um conceito novo é um conceito dos anos 90 do direito autoral mal disciplinado ou quase nada disciplinado na nossa lei então mas a regra básica do direito do direito autoral vale qualquer uso só mediante autorização do titular do autor ou como é comum do titular do direito e presume-se pagando alguma coisa essa é a regra para quem trabalha em educação isso cria dificuldades imensas limitações por exercício da atividade educacional muitas vezes são usos que não causam prejuízo nenhum para a exploração das obras não vai causar mal algum mas ou se causar algum prejuízo é um prejuízo tão pequeno e tão justificado que é pela finalidade dele pelo uso que está sendo feito dele para o interesse social o problema é que nos anos 90 o chamado neoliberalismo do estado mínimo tinha uma ideia que o estado não tinha que se meter em interesses privados então a nossa lei por exemplo foi feita nesse momento não direito autoral é um direito privado o estado não tem que se meter nisso ninguém tem que se meter nisso quando não quando é interesse público também a gente está cuidando da proteção do patrimônio cultural quando você cria uma obra você está devolvendo para a sociedade que você recebeu dela enriquecendo o patrimônio dela isso é importante por isso que se protege direito autoral não é para pelo menos filosoficamente direito autoral não é para enriquecer ninguém ele é para proteger o patrimônio cultural da sociedade em benefício da sociedade principalmente se essa proteção não está funcionando assim alguma coisa está errada é isso teria muito o que falar alguém quer complementar alguma coisa eu queria falar muito no que você falou porque eu acho uma coisa extremamente me incomoda muito gente quando a gente entra em qualquer departamento de qualquer universidade brasileira e tem um xerox lá me incomoda muito eu sou professora da Universidade Federal do Pará tem um monte de gente muito pobre que de jeito nenhum pode ter livros eu acho que assim olha o tipo de mídia que que é que pode ser substituído pela internet mexe com editoras gravadoras e as grandes produtores de filmes e congêneres são coisas diferentes e está sendo tratado tudo como no mesmo saco senhores será que alguém aqui fez um curso universitário sem fazer uma xerox você é criminoso meu amigo e será que vocês acham que no Brasil as pessoas vão conseguir fazer isso vão conseguir fazer cursos universitários sem serem criminosos então uma coisa que eu falei no Fisle já é que eu acho que nós temos que ter uma atitude muito forte a favor do uso justo e de a pessoa poder fazer uma cópia de uma obra para a sua educação estabelecer as formas estabelecer os meios verificar como fazer isso mas eu acho que tem que ser assim um objetivo nosso tem que ser alguma coisa que a gente se a gente ama esse país e se a gente quer que esse país melhore alguém tem alguma dúvida que é pela educação nós temos que dar condições para isso e esses o rapaz que saiu que falou muito esses barões que estão aí encastelados há não sei quanto tempo só ganhando aproveitar assim na venda de trabalho dos outros eles não são criadores eles não são produtores eles não são nada eles são atravessadores de bens culturais e eles são os que ganham por que nós temos que proteger esses caras então o que eu queria era uma posição a respeito disso de nas questões educacionais na questão do uso justo para o camarada não ter lucro para garantir sua educação que a gente tivesse uma posição muito firme seja a obra um livro seja um cd seja um filme não me interessa se lá for usado para educação deve-se garantir o direito de cópia sem lucro para todo mundo acho que isso tem que ficar muito claro em todo mundo que mexe com lei de direito autoral se a gente quiser que esse país melhore ou a alternativa é que nós vamos continuar enriquecendo esses outros caras que não precisam disso bom não eu acho que existe um problema sério hoje no que diz respeito a questão educacional e o meu ponto de vista hoje é que por essa questão até ter sido puxada pelo Ministério da Cultura uma das questões que não por falta de esforço do Ministério da Cultura mas por uma consequência natural acabou ficando pouco debatida e poderia ter sido mais debatida necessitaria mais participação da sociedade civil teria sido justamente essa questão da cópia de livros didáticos sem fins educacionais sem intuito de lucro com fins educacionais sem intuito de lucro porque essa é uma questão de primeira importância então assim o Ministério da Cultura vai apresentar em breve esse anteprojeto de uma ampla reforma da lei de direitos autorais e essa ampla reforma vai correr ainda onde tudo vai mudar que é no Congresso Nacional e acho que ainda é tempo e é o tempo bom desses setores que estão ligados à educação adentrarem com mais força nesse debate porque existe um interesse das editoras muito bem representado nessa discussão e que faz uma pressão muito grande e essa pressão precisa ter ser contraposta pelo interesse da sociedade civil eu acho que quem trabalha com educação a gente tem o colega do curso de história então precisa se articular para participar porque é preciso fazer um contrapeso à força dos interesses que estão pressionando e que sempre vai ser assim em nome de uma lei mais rígida ainda especialmente para o mercado editorial de livros então isso eu achei extremamente importante acho que é essa consideração boa tarde eu sou voluntário da Wikimedia Brasil eu gostaria de perguntar uma coisa assim porque não em vez de incentivar o uso justo não incentivar a licença livre você criar alguma coisa para que os outros utilizem assim como você então o direito de editar o direito de distribuir o direito de eu acho que para a educação é muito mais importante você colocar como licença livre do que com o uso justo porque simplesmente com o uso justo ele fica restrito então você simplesmente não pode pegar imprimir e distribuir com licença livre você poderia tirar xerox o quanto você quisesse sem ser um criminoso eu concordo com você acho que pode ser uma boa saída mas acho que a gente sempre tem que ter em mente que o autor tem que ter o direito sobre a sua obra o texto que você escreve lá para o seu blog você tem direito sobre esse texto e você tem o direito de licenciar livremente então acho que isso é importante e aí é até uma mudança cultural mesmo dos próprios autores quererem que a sua obra seja distribuída livremente como vem acontecendo tão constantemente agora com o copo left os próprios autores permitem que a sua obra porque o mais importante para o autor é que a sua obra circule aí pelo mundo mas eu acho que é uma boa alternativa duas considerações sobre essa sua opinião que é muito interessante acho que a primeira é de que as licenças livres elas têm crescido muito e a despeito de qualquer incentivo porque elas têm se mostrado extremamente interessantes também do ponto de vista econômico para os criadores então a gente estava aqui com o pessoal do teatro mágico que tem uma posição de liberar suas músicas porque isso gera divulgação isso é interessante também economicamente para eles isso gera divulgação para o trabalho deles então a gente tem cada vez mais pessoas fazendo isso e usando esse poder da internet e o poder das licenças livres para para conseguir atingir um público maior e tem obtido já um incentivo até de mercado para adotar essas licenças livres mas existe gente que tem propostas muito interessantes no sentido de que por exemplo pesquisas financiadas com dinheiro público sejam obrigatoriamente liberadas em Creative Commons ou em outras licenças abertas isso pesquisas científicas pesquisas educacionais isso também na área de patentes e de propriedade intelectual pesquisas desenvolvidas pelas universidades públicas então eu acho que isso é uma saída que tem que ser pensada e dialogada sem tabu porque senão fica muito naquela questão estão acabando com o direito de autor e não é necessariamente assim a gente tem que pensar pela ótica do investimento público e do estímulo às licenças livres eu acho que esse é um caminho principalmente que o Estado pode trilhar no sentido de fomentar projetos que usem licenças livres e isso tem acontecido no Brasil cada vez mais dentro da conversa do direito autoral tem também acesso a informação e eu ouvi dizer há pouco tempo atrás que o governo da Noruega garantiu por lei por constituição acesso a banda larga a todos os cidadãos e isso é um passo em direito constitucional fantástico lei suprema e tal e queria saber primeiro se tem clima político no Brasil para talvez seguir esse exemplo se tem uma brecha ou um momento específico dado esse governo ou talvez o próximo e e também enfim se a Noruega é caso único se tem outros países também que estão fazendo uma coisa parecida e se já tem um clubinho ali da galera que está tomando a frente nesse lado posso dar uma palavra no Brasil eu acho que existiria muito clima político para isso o que a gente está tendo aqui faz parte de um clima político favorável para isso existe uma reunião aqui para discutir tecnologia com milhares de pessoas interessadas uma das reuniões maiores do mundo em que as pessoas se comportam de uma maneira extremamente peculiar no sentido de que você compara o comportamento dos usuários da Campus Party no Brasil que mais compartilham do que baixam enquanto os usuários da Campus Party na Espanha estão mais interessados em baixar do que então o brasileiro tem uma tem uma forma de lidar com a internet que é particular o uso das redes sociais tudo isso e tem uma mobilização muito grande em torno das questões que afetam a internet a gente teve um exemplo recente das discussões em torno da questão dos cybercrimes então tem muita gente envolvida muita gente que pensa na internet muita gente trabalhando no sentido de propostas legislativas que melhoram e existe um debate em curso se deve haver a positivação do direito ao acesso a banda larga se a banda larga deve ser considerada como um serviço de interesse público existe uma discussão hoje o único serviço prestado em regime público hoje é o serviço de telefonia fixa então esse é o único que tem metas de universalização tv a cabo não tem metas de universalização telefonia fixa sim então se a internet também deveria ter então existe um debate em curso e existem muitos setores advogando para que isso aconteça eu acho que no Brasil existe clima para isso e não é só na Noruega eu não sei dizer outros países mas eu já ouvi falar não sei se a colega sabe passar a palavra eu acredito que na finlândia também alguma coisa nesse sentido e eles tornaram o acesso a banda larga direito fundamental naquele país então está no mesmo patamar do nosso direito ao sigilo de comunicações a liberdade de expressão a nossa honra a nossa intimidade vida privada está no mesmo patamar o acesso a banda larga na França quando teve as discussões da lei Hadopi que é aquela lei three strikes aquela lei que se você violar direito de autor três vezes você é expulso da internet o tribunal constitucional lá da França fez um juízo prévio àquela lei dizendo que ela era inconstitucional porque ela afetava todos esses bens o direito de se expressar o direito de você ter acesso a informação e ele deu um entendimento no sentido de que todos aqueles direitos juntos eles interpretados em conjunto eles também dariam a entender que existe um direito a você ter acesso a internet não a banda larga mas um acesso a internet acesso a comunicação acesso a informação então na França também teve esse movimento em função da lei de direitos autorais lá que ela é extremamente rigorosa que quer expulsar as pessoas que compartilham arquivos da internet Bom, a gente está chegando aqui ao final da apresentação queria agradecer a todos os integrantes da mesa e convidar a todos os participantes a ficar para a próxima palestra que é sobre a troca de arquivos P2P na internet e o direito autoral que começa agora às 3h30 em alguns dois minutinhos só o tempo da gente chamar aqui os palestrantes então queria convidar todos a vocês para continuar aí nessa tarde de debate sobre direito autoral aqui na Campus Forum que é uma parceria da Campus Party com a Casa de Cultura Digital Tchau